Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo que vocês me pediram bastante, não, mentira, uma pessoa me pediu e aí eu prometi que eu ia gravar e estou aqui pra gravar. A pessoa tem que ser sincera, não é mesmo? Nas redes sociais você fala um monte de gente que me pediu, não é um monte de gente, mas vamos lá. Pra ser mais específica, quem pediu pra eu gravar esse vídeo foi a Nayara Neves. Então Nayara, beijo, obrigada por assistir aqui, por mandar mensagem, por estar sempre em contato comigo. E foi ela que me deu a ideia, a dica de fazer esse vídeo, pediu pra eu fazer um vídeo explicando de passo a passo de uma maquiagem que seja bem mais simples e que todo mundo aí consiga fazer. Então hoje eu vim aqui fazer uma super simples, super fácil, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer aí. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Já deixe o seu like se você já começou aí gostando do vídeo e vamos começar. Então vamos começar. Tô com a cara completamente horrorosa, gente. Muita gente, quando começa a se maquiar, não tem noção do que pode comprar, do que é pra comprar e do que seria aconselhável comprar. E eu também fui assim e eu não sabia direito o que eu precisava. Eu olhava o vídeo das meninas usando algumas coisas e eu falava, nossa, preciso daquilo. Mas não necessariamente você precisa. Existe vários tipos de primer e um deles é o primer pra olho, que ajuda bastante na hora de passar a sombra, na hora de fixar a sombra. Mas você não precisa ter um primer se você quase nunca se maquia, se você tá iniciando, se você não sabe, se você vai gostar de se maquiar sozinha. Não é uma coisa indispensável, porque ele fixa a maquiagem, porque ele ajuda a sombra a durar mais e ele também pigmenta um pouco mais a sombra. Mas a gente consegue usar alguns outros truques pra camuflar, assim, essa falta do primer e poder colocar outro produto ali que vai ajudar também. Vai fazer um efeito muito parecido com o primer. Eu vou usar esse corretivo aqui da The Balm, ele é o Timbalm. Ele tem uma textura, assim, um pouquinho mais cremosa, sabe? Que isso vai ajudar a sombra a ficar um pouquinho mais pigmentada e ficar mais tempo também. Eu vou pegar um pouquinho, assim, com o dedo e aplicar. Sem medo de ser feliz, gente. E eu vou passar um pouquinho aqui também, porque a gente vai utilizar essa área. E aí, tá vendo? Eu passei na pálpebra toda, desde a sobrancelha até aqui, gente, aos cichos. E aí, agora eu vou dar uma dica pra vocês, que é nunca aplicar uma coisa em pó que você queira esfumaçar por cima de alguma coisa que você aplicou cremosa ou líquida. O ideal é você aplicar um pó logo depois. Então eu vou pegar um pó compacto mesmo, mas você pode pegar uma sombra que seja da cor da sua pálpebra e aplicar em toda a pálpebra. Eu pego um pincelzinho, assim, de esfumar, um bem gordinho, e começo a aplicar na pálpebra toda. E aí, uma das coisas também que eu quero muito falar com vocês nesse vídeo é sobre pincel. E eu vou dar a dica pra vocês, como eu dou pra todas as minhas amigas, porque, afinal de contas, vocês são minhas amigas também. Pra ser muito sincera com vocês, você que tá começando, você não precisa ter todos os pincéis do mundo. Nem eu, que já me maquinha há muito tempo. Há muito tempo. Há profissional. Às vezes, vou pra viagem e levo só dois pincéis, porque é o suficiente, sabe? Lógico que quanto mais pincéis você tem pra cada função, pode ser que te ajude, mas também pode ser que te atrapalhe, que você fique enrolada e que não dê certo a sua maquiagem. Eu vou indicar pra vocês dois pincéis que, assim, são fundamentais, realmente. Esse aqui é o pincel de esfumar, e ele vai se tornar o seu melhor amigo, ou pelo menos deveria se tornar. Ele é um pincel, assim, bem gordinho, sabe? E é super fácil de achar. Esse aqui é da The Beauty Box, é o pincel cônico pra esfumar E2. Principalmente esse aqui, eu sou bem fã dele, porque ele, com algumas passadas, assim, já tá mega esfumado. E esse aqui eu gosto bastante também, que é o achatado longo. E ele tem esse formato, assim, sabe? Que é um pouco mais preciso. Isso é muito bom pra aplicar a sombra na pálpebra, porque deixa a sombra mais pigmentada. Vou começar, então, com a sombra. Eu vou usar essa paleta aqui da The Balm também, mas você pode usar qualquer coisa que você tem em casa. Gente, sombra, você pode pegar até um blush de contorno pra fazer. E aí eu vou pegar essas duas aqui, vou fazer uma misturinha. E aí a gente vai começar a marcar agora o olho, marcar o côncavo. Aperta aqui e você vai sentir esse ossinho. Esse ossinho é o seu côncavo. E com o pincel de esfumar já, eu vou marcar todo o côncavo. Eu só vou aplicar aqui a sombra, ó. Achei o côncavo, vou vir pra cá, com esse movimento. Marca ele. E aí agora sim, você vai começar daqui, fazer movimentos pra cá, pra esfumar. Movimentos assim, sempre pro lado de dentro. Eu gosto de marcar o côncavo com o marrom, porque eu sinto que dá uma profundidade. Alguma sombra que contraste um pouco com o seu tom de pele. E que não seja tão escura também, pra não ficar tão marcada. Vou pegar uma sombra iluminadora. E eu vou aplicar aqui do cantinho interno. Esse aqui é o seu cantinho interno. E esse aqui é o seu cantinho externo. Venho trazendo pra pálpebra toda. Eu tô misturando a sombra clarinha que eu passei com a sombra anterior. Vou vir com um pincelzinho de esfumar de novo, pra esfumar esse encontro que eu fiz. Com esse pincel aqui, eu vou pegar uma sombra marrom, um pouquinho mais escura. Eu gosto muito de fazer um Czinho aqui no canto externo do olho. Porque eu sinto que isso abre um pouco mais o olhar, sabe? E aí não precisa ser nada demais, é só um toquezinho assim. E bem rente aos cílios. E sobe no côncavo. De novo com o pincel de esfumar, que eu disse que ele ia ser seu melhor amigo. E eu vou esfumar essa sombra um pouquinho. Então, ó, pega no final do cabinho. Quanto mais perto aqui do cabinho, mais força você faz. E aí com um pincelzinho assim de precisão, eu vou pegar essa última sombra que a gente usou. A mais escura. E vou passar rente aos cílios. Isso abre um pouquinho o olhar. Mas eu não venho até o final. É só até o meinho do olho. Eu tenho essas duas canetinhas aqui. Essa aqui é uma caneta delineadora. E essa aqui é um lápis de olhos marronix. Da quem disse, Berenice. E aí dá pra você fazer com a caneta marronzinha. Só aqui no cantinho externo. Marcando um pouquinho, sabe? Também dá pra você fazer com a caneta delineador. Super fácil. Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Na hora de você passar a base, você passa aqui sem tirar a sombra rente aos cílios. Por isso que não tem problema se ela vier muito pra fora. E aqui também, ó. E aí você segue o caminho da sua sobrancelha. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que consigam aproveitar aí as minhas diquinhas e que consigam fazer essa maquiagem. Se você conseguir, compartilha comigo, tira uma foto, me marca lá no Instagram. Ou me manda por direct que eu vou amar ver. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!